E aí Tom, estou pedindo para entregar isso aqui para você. Isso para mim? Ouvir do SPN, aí! Agora se prepara aí que a rodada desse fim de semana vai ser espetacular. Misericórdia, o que está acontecendo? Vamos lá, tudo bem? Só mostrando o esporte centro, os frentes de peito, tá tranquilo? Show de bola, tá maravilhoso, meu. Vou rodar até um aumento. Bom, Bruno, então a gente passa por NFL hoje no programa. Está chegando perto das finais. Deixa eu ver o pessoal do Ligue manda um comentário para a gente. Não, beleza. Mas então a gente passa por esse esporte. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não irão perder o trabalho de você. Vaza nele. E aí você aqui para os meus pais, aqui no estúdio, pô. Vocês querem um cafezinho? Sem açúcar? Bora aí, time. Bora aí, bora aí. Cara, meu melhor momento Tom Braza. Rapaz, estou na dúvida aqui. Eu não sei se é o lançamento de picanha ou as asinhas de frango. Eu estou na dúvida. Ó, se você quiser, eu tenho uma lista aqui dos melhores momentos que eu gosto. Pode passar para você. A semana do time americano foi intensa, muitas zebras. E aqui a gente está para mais um Exagero ou Fato. O primeiro deles é se o Tom Braza é tão bonito quanto o nosso querido ídolo. Eu acho que é um exagero. Não é não? Como assim? Não, keep going, keep going. Segundo Exagero ou Fato dessa semana é se o Tom Braza realmente tem uma visão de jogo incrível, consegue... Super. Super visão. Super visão. Garantida, garantida. Vamos ao terceiro Exagero ou Fato dessa semana então, que é se... Bom, para chegar aos 44 anos de idade, obviamente ele tem uma dieta bem especial. Por exemplo, ele não come tomate porque... Água e sal. Água e sal? Água e sol. Sol. Isso. Tá bom. Bom, esses foram os Exagero ou Fato dessa semana do Timão Americano. A gente volta depois de ver mais. As jogadas mais bravas com a transmissão mais braza, só na ESPN no Star Plus. Vai estar? Cara, você não é tão burro. Claro que sou, como assim?